Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu Um sorriso tão triste, olhava tão profundo, já sofri Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também Não falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Oh, nem sequer ouviu a palavra carinho, o seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza, a ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece, sem querer Depois de tudo que ouvi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai Oh, de onde ela veio, pra onde ela vai Eu não sei dizer